Eu já vi o que há para viver no inferno O meu brasão é Dark Duplo Sabra Mallbox Duas mãos do Hellboy Shox Dois martelos de Thor E Jackson Call me, call me, call me, call me Call me, call me, call me, call me Call me, call me, call me Call me, call me Filho do viado é Sãozinho de Satan Nem o Wolverine tem unhas para mim, Danful Vejo-me mal mas tenho super sentidos, Demolidor Olhas para mim, vês a morte, Punisher E a Bulma faz-me escasso É chá, sim senhor Kamehamehameha Kamehamehameha Um monte na testa Ted Shinhan Vivo do diabo, coraçãozinho de Satan Cabelo azul Não trago os anéis, mas trago nas duas Não escrevo nem leio, invento o paleio Regateio o que bebo e peço mais um Mais um massacre Não se sabe ou não se abreveio Porque eles ignoraram o miúdo Que estava no fundo a acumular aqui no recreio Kamehamehameha Kamehameha Um monte na testa Ted Shinhan Vivo do diabo, coraçãozinho de Satan Kamehamehameha 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 Um monte na testa Ted Shinhan Vivo do diabo, coraçãozinho de Satan Eu já vi um que há pra ver no inferno Eu já vi o que há pra ver no inferno Spawn O meu brasão é dar Duplo sabre Mallbox Duas mãos do Hellboy e choques Dois martelos de Thor Me cheguei Kamehamehameha Kamehamehameha Um muito testa Tenshinhan Sinto que há coraçãozinho de satã Trago a banda sonora da queda da bigorna Ambiente inhóspito, ar toxico, vou no cockpit Quem é que roca? Quem é que choca? Quem é que choca? O pescoço como mocha em coca Já ninguém liga essa liga das tuas A permissão é ter vizio e acabar com uma moca Kamehamehameha Kamehamehameha Um olho na testa Tenshinhan Filho do viado, coraçãozinho de satã Nenhum Wolverine tem unhas para mim, danful Vejo mal mas tenho super sentidos, demolidor Olhas para mim, vês a morte Panicera E a bulma faz meus carros E a bulma faz meus carros Kamehamehameha Kamehamehameha Um olho na testa Tenshinhan Filho do viado, coraçãozinho de satã 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 Esgrima Hoje há jantar Dinossauro no espeto Quando o Jinx passa som até é morta para o esqueleto Fui passar férias a um buraco negro Onde não há tempo é tão bom acordar cedo E mesmo assim manter horários de morcego Faz contas à vida ou continuo na fábula Metade quando decontar, metade quando Drácula Quero subir como um homem bala Sou um lobisomem que apara a barba Estão na Transilvânia de pata e gravata Com óculos de Solus, os óculos de ciclope Ando a toda a roda, skate, um posto de morte Ando a ver tudo por um caleidoscópio Parece que levei-me a cabeçada de unicórnio A minha altitude anda a fugir ao cosmos Devo ter levado-me a cabeçada de unicórnio Ando a ver tudo por um caleidoscópio Parece que levei-me a cabeçada de unicórnio A minha altitude anda a fugir ao cosmos Devo ter levado-me a cabeçada de unicórnio Taca a chave, eu tiro o disco da garagem Rave na nave, grande viagem Sou tão infinito que me consigo ver à frente E uso foguetões para paletar os dentes Sinto mais pequeno o distúrbio na força E numa arte-mar de caminho sobre as ondas Viajo no tempo e o taxímetro já não conta Porque sou mais rápido que a minha própria sombra Gravidade, cérebro, império, desculpem Primeiro eu queria dizer a minha coroa numa nuvem Estrei, saço, conduzo a tranchaço Não desviejo, mas choro e quero no cachaço Quando levanto a tampa, vou buscar-o a manga Mas não temos carapaças, temos asas por a chama Estou lindado no céu, como se estivesse na relva Mas estou-me a ver que nem que não possamos a jogar nela Ando a ver tudo por um caleidoscópio Parece que levei-me a cabeçada de unicórnio A minha altitude anda a fugir ao cosmos Devo ter levado-me a cabeçada de unicórnio Ando a ver tudo por um caleidoscópio Parece que levei-me a cabeçada de unicórnio A minha altitude anda a fugir ao cosmos Devo ter levado-me a cabeçada de unicórnio Música Sou um pequeno monstro, cótila e gingila Sopa do papo alfo, custo tanta tinta Tenho a ferradura que tinha um cavalo ninja Unicórnio verso de unicórnio Esgrima, hoje há jantar, dinossauro no espeto Quando o jinx passa som até é morta para no esqueleto Fui passar férias a um buraco negro Onde não há tempo é tão bom acordar cedo